Se você é modelo ou quer ser modelo, você precisa parar de fazer o que eu vou te falar nesse vídeo. Sério, isso pode estar te prejudicando e muito. Oi, queridos Turupom! Hoje eu vou te falar algumas coisas que você deveria parar de fazer, caso você seja modelo iniciante ou caso você queira ser modelo. Vamos começar pelos bookings via DM, tá? Então, nunca feche um trabalho ou feche alguma coisa com uma agência ou feche algum contrato por DM. Sempre pegue essa conversa e leve para o seu e-mail, tá? Por quê, gente? Porque, cara, DM a pessoa pode apagar a mensagem, tá? Então, não serve ali como documento. Agora, e-mail não tem como. E-mail você mantém ali, né, todos os e-mails e você pode utilizar isso como prova depois, caso alguma coisa dê errado. A gente nunca sabe, a gente, né, muitas vezes a gente pode cair em um golpe ou a gente pode cair em alguma falcatrua. Se você tiver a conversa gravada no seu e-mail, é muito mais fácil de você provar que você caiu num golpe ou algo nesse sentido. Calma, não fiquem desesperadas, não achem que isso, tipo, sim, sempre que alguém fechar um trabalho com você por DM vai ser ruim, não. Tipo, é só uma precaução mesmo, tá, gente? E falando também em e-mail, é bem legal que você tenha aí um e-mail profissional só para questões relacionadas aos seus trabalhos como modelo ou ao seu contato com agências ou, enfim, questões relacionadas ao seu trabalho, tá? Então, tenha um e-mail separado. Vai te ajudar a ser mais organizada. Inclusive, eu preciso fazer isso. Terceira coisa, para de ser desesperada, mulher. Para de querer, tipo assim, entrar na primeira agência que entra em contato com você ou entrar na agência que a sua amiga tá ou que tal pessoa que você segue tá. Tipo assim, cara, nem sempre a melhor agência para a sua amiga vai ser a melhor agência para você. E outra, se prepara antes, conheça o mercado antes, compare abordagens, entre em contato com outras agências, cara. Tipo assim, abra aí o seu olhar e estude mais antes de só querer se jogar na primeira oportunidade que surgir, tá bom? Se você pular esses passos, provavelmente você vai ser só mais uma modelo aí panguando numa agência que não dá em nada, sabe? Então, é melhor que você estude e se prepare antes. Inclusive, eu tenho um e-book chamado 10 passos para identificar agências confiáveis. É um material bem legal, não só para você entender se uma agência é confiável, mas também para você entender um pouquinho mais sobre o mercado de uma forma simples, de uma forma prática, tá? São poucas páginas ali, mas com uma informação bem legal, com um conteúdo muito aprofundado e que eu tenho certeza que vai te ajudar. Não esquece de conferir, o link tá aqui na descrição. Quarta coisa que você deve parar de fazer é achar que você é inferior ou superior aos outros profissionais, por exemplo, em um set, tá? Coloca na sua cabeça que todo mundo ali é de igual para igual. Então, não se sinta, tipo assim, pequena demais, mas também não se sinta, tipo, superior a todo mundo. Entenda qual que é o seu valor e reconheça o valor da sua equipe. Tenha confiança em você, tenha confiança no seu trabalho, demonstre que você é um bom modelo, mas sem querer, tipo assim, ser melhor do que os outros. Ou então se sentir inferior aos outros, tá? Quinta coisa que você deve parar de fazer é achar que o seu trabalho é só um hobby ou ver como um trabalhozinho aqui ou um trabalhozinho ali. Se você quer seguir essa carreira, se você quer fazer com que esse trabalho se torne a sua profissão, comece a entender a carreira de modelo como um negócio, como um business. Então, comece aí a estudar sobre burocracias desse trabalho, a entender os seus direitos, a entender sobre finanças, a pensar também no seu futuro com essa profissão, tá? Então, ter esse know-how é bem importante. Bora de bônus? Para de pensar que a profissão de modelo é um trabalho fácil, que é só ser bonita, que é só aparecer lá e fazer umas poses. Vai muito além disso, cara. Se você não estuda, se você não se prepara, se você não se compromete, se você não tem disciplina, muito dificilmente você vai conseguir sucesso nessa profissão só, tipo, com o seu rosto ou só sendo bonitinha, tá bom? E principalmente hoje em dia, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Então, priorize os seus estudos, priorize a sua preparação, vá com calma, um passo de cada vez. E se você quiser um auxílio e uma ajuda para conseguir fazer isso, não deixe de conferir a minha plataforma exclusiva de estudos para modelos, o Model Stutter Pack. Lá tem várias aulas aprofundadas que vão te ajudar aí nesse início. O link está aqui na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal, deixar um like no vídeo, ativar as notificações e até o próximo. Até lá!